Rio de Janeiro, então a gente puxou essa reunião, a gente fez a convocação, foi um tempo recorde, então assim, não é uma justificativa para não ter tanta gente, a gente teve só a quinta e sexta para poder fazer essa convocação. Então, a apresentação é essa, eu acho que é fundamental a gente fazer uma rodada de apresentação, que lá em Brasília demorou três horas, porque tinham mais de 400 pessoas naquele auditório da SPH, então assim, o lançamento do fórum, a rodada de apresentação demorou três horas, então assim, só para a gente ser breve, nome, entidade, qual atuação, qual o ramo da militância, como a gente vai poder estar somando esforços para formar uma caravana e formar um comitê local do Rio de Janeiro. Então, é muito importante que todo mundo deixe seu nome, seu e-mail na lista de presença, a gente vai estar organizando esses dados, organizando essas informações e vamos montar um grupo, uma lista de e-mails, alguma coisa para a gente poder se falar. O nosso objetivo aqui hoje é estar apresentando minimamente o que é o fórum, quais são as propostas, quais são as atividades do fórum e como encaminhamento já ter duas pautas. Uma é a gente marcar uma atividade local de lançamento desse comitê, onde a gente vai convidar representantes da SPH, vamos convidar representantes, vamos compor mesa, uma apresentação mais formal de lançamento desse comitê do Rio de Janeiro e que a gente monte também um calendário para atividades de trabalho, reuniões, grupos de trabalho. E aí eu sugiro que a gente pense nisso no âmbito Estado. Esse comitê do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, nós somos de Nova Iguaçu, tem companheiros aqui que são da Baixada Fluminense, então que a gente pense em ampliar esse debate para todo o nosso Estado. Não vamos focar só no Rio de Janeiro, talvez fazer reuniões fora do Rio. Então, assim, a gente tem que pensar nesse calendário e sair daqui com uma data de lançamento desse comitê. Então, muito obrigada pela presença de todos e vamos fazer uma rodada de apresentação.